Tô encantada com esse vestido. Fala pra mim se não tá a coisa mais romântica, princess, do jeitinho que a gente ama, né, gente? Vamos começar falando dessa gola V, que valoriza o colo, deixa o vestido lindo. E o que dizer dessa manga, gente? Uma manga flare dupla, com o detalhe da aplicação de guipira ali. Olha que charme, amiga, sério, eu tô encantada. A gente tem um shape mais ajustado, tá vendo, gente? Ainda assim, não é nada que te suga, tá vendo? Que vai ficar marcando barriga, bumbum, nada disso, tá, gente? Eu amei que tenha a cintura bem marcadinha, o detalhe da aplicação aí também na cintura dá não só um super charme pra peça, mas também destaca mais a cinturinha, né, gente? Eu amei o barrado, a gente tem uma maria com a aplicação aqui, ó, desse guipir. Olha isso, tem movimento, tem leveza, o tecido é incrível, todo forradinho, fechamento no zíper e tem variante de cor, o mais lindo que o outro. Bora falar desse vestido muso, né, gente? Eu amo esse estilo, esse corte é muito democrático, vai valorizar qualquer biotipo, gente, tanto as mais cheinhas quanto as mais magrinhas. Vai esconder, disfarçar o quadril das meninas que tem muito quadril, já que ele tem esse drapeado, mas ele não tem muito volume. E também vai a cinturar e dar a impressão de maior quadril pras meninas que não tem tanto quadril assim e querem dar uma valorizada na silhueta. Além disso, ele é super versátil, gente, tô de saltinho, como vocês perceberam, montei uma proposta mais elegante, achei que ficou uma graça. Mas super usaria ele com um tênizinho, com uma rasteirinha, pra uma proposta mais despojada. A cor dele é mega coringa também, dá pra você fazer várias combinações de cor aqui. Eu montei no dourado, um clássico, e achei que ficou incrível. De partinho, vocês conseguem ver que o tecido é cheio de textura, tá vendo? Ele é aquele tecido que não vai amarrotar, esse cordão é ajustável, tem a ponteirinha no dourado. Bastante tecido nessa maria, que dá bastante movimento. Ah, sabe aquele tubinho clássico atemporal? É esse aqui, gente. Você vai conseguir usar ele em qualquer época do ano, porque afinal de contas, tubinho é muito prático, né? No verão, você usa ele assim, porque ele tem as mangas mais curtinhas, tá vendo? Então é super fresquinho, e chegou outono, inverno, esfriou um pouquinho, joga uma terceira peça, você vai estar quentinha e super elegante. A gola dele é aquela gola coringa, que vai com certeza combinar com qualquer terceira peça que você coloque aqui em cima. A gente tem todo esse drapeado aqui no busto, que valoriza demais, não só a peça, mas o busto também, né, gente? Caimento está impecável, o fechamento é com zíper, ele tem essas fendas laterais aqui, ó, que dão um charme incrível pra peça. Tá uma graça. Sabe aquele longo, muso, maravilhoso, atemporal, versátil? É esse aqui, gente. Eu tô encantada com ele. De pertinho vocês vão ver que ele é todo num viscolinho maravilhoso, a cintura é bem marcada com esse lastex largo, que vem não só na frente, mas também aqui na parte das costas. O vestido se ajusta ao seu corpo, veste super bem. Gente, olha isso, ó, tem bastante tecido aqui no barrado, tem, olha, essas fendas laterais, dão um charme super especial pra peça, tá vendo? Comprimento Max Mead, eu amei a manguinha, tá vendo? Mais alongada, mais soltinha, aquela manga que afina o braço. Ele é forrado, tem três cores de variante e eu tô apaixonada em cada uma delas. Encantada me define, gente, olha que perfeição. De pertinho pra vocês verem que é um tricôzinho, tá vendo? Todo lindo. Eu vou deixar aí pra vocês o nome dessa malha, eu acredito que seja uma renda bem diferentona, porque ela tá muito incrível. A manga é estruturada, ela tem o drapeadozinho aqui, ela não é forrada, então é super fresquinha, gente. Eu amei o detalhe dessas franjinhas que tem aqui na manga, olha que graça. O shape é mais ajustadinho, fica uma graça, amigas. E aqui embaixo a gente tem um babado todo lindo, que acaba ficando com as listras na diagonal. Tá impecável, né, gente? Eu amei. Tem duas cores que estão belíssimas, me conta aí sua preferida. E aqui embaixo a gente tem um babado todo lindo, que acaba ficando com as listras. E aqui embaixo a gente tem um babado todo lindo, que acaba ficando com as listras. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL